Oi, oi, pessoal? Bom, oi, pessoal. Está tudo ótimo. Está dando para ouvir. Está maravilha também. Está ótimo, maravilha. Eu também estou ouvindo o Geraldinho muito bem. Bom, pessoal, então nós vamos começar hoje o Evangelho, o culto do Evangelho, aqui no Instagram, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. A dinâmica é bem simples, comentários das partes do Evangelho. Uma diferença um pouco substancial, mas que é o nosso objetivo, é fazer o texto de forma sequencial para a gente poder passar por todo o Evangelho, mesmo porque nós temos vontade de prosseguir com as revistas espíritas. Então, fazer da forma sequencial é mais interessante para a nossa ideia aqui, para o nosso objetivo. Nós vamos começar absolutamente no início, a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos seguindo, geralmente, até 1h20, até onde o tempo der, para nós também não fazermos um Evangelho tão longo. A dinâmica é bem simples, como todo mundo começa. Então, quem estiver aí em casa e puder pegar um copo de água, nós já pegamos um copo de água aqui, eu já estou com o meu aqui, para que os espíritos possam fluidificar, e nós pedirmos para que os irmãos e as irmãs que precisam de alguma cura, de algum benefício, possam receber por intermédio desse copo de água. Para nós começarmos, eu vou fazer uma oração, para nós tomarmos mais foco, para todo mundo relaxar, e nós poderemos seguir em frente, uma noite bastante abençoada, de bastante estudo. Nosso Deus, nosso Pai, infinito amor, infinita misericórdia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso Mestre, Professor, Redentor e Salvador, amor das nossas almas. Maria, nossa Mãe, Cientíssima, em cujos braços nós temos encontrado todo o afeto de que nós precisamos para seguir em frente. E toda espiritualidade, amiga, que nesta oportunidade nós cumprimentamos no nome de Allan Kardec, o nosso Codificador, muito amado. Reunidos aqui, com os nossos corações abertos, e com os nossos pensamentos e com os nossos pensamentos direcionados para a imagem de Jesus, nós todos nos ajoelhamos e dizemos Pabre Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Jesus, seja conosco e mais essa empreitada, nós chamamos o Mestre profundamente, absolutamente gratos, nós mentalizamos a tua imagem, Jesus, e se pudermos diante da nossa mediocridade, mas também diante da nossa imensa gratidão por estarmos reunidos em teu nome, pedir alguma coisa, nesta noite nós pedimos para que a nossa singela reunião seja capaz de enviar um raio de luz aos nossos irmãos e irmãs que passam pelos sofrimentos mais atrozes nesta noite. Pedimos, Mestre, que a esperança que vem direto do teu coração chegue às mães que perderam seus filhos, aos nossos irmãos e irmãs que estão doentes nos hospitais, aos nossos irmãos e irmãs que padecem nas ruas a falta de abrigo, a sede, a fome, pedimos aos nossos irmãos e irmãs nas penitenciárias, pedimos, Mestre, em teu nome, diante da tua graça e misericórdia por todos aqueles que perderam a esperança nos dias do porvir. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre, porque no teu nome, Jesus, nós encontramos todo o auxílio, todo o conforto de que nós precisamos para seguir em frente. Abençoa o nosso empreendimento, o nosso esforço, Mestre, e mais uma vez, com os nossos pensamentos absolutamente voltados para a tua imagem, nós, como aquele exército celestial, e agradecer e celebrar a tua vinda, nos colocamos de joelhos e dizemos glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Nós te amamos, Jesus, seja conosco, agora e sempre, Mestre, que assim seja. Bom, pessoal, então, antes, eu queria fazer uma apresentação mais ampla, relativa ao livro O Evangelho Segundo o Espírito. João, João, parece que está travando, eu estou achando que é você aí na internet, dá uma verificada nela. Ah, tá, deixa eu verificar aqui. Melhorou? Eu tinha que trocar de Wi-Fi, melhorou agora? É. Falaram que você também está travando um pouco, será que você estava na internet errada? Pessoal, melhorou aí? Está na correta. Está certa? A internet ficou correta. Melhorou, né? O pessoal está falando para levantar. Tá, melhorou então. Gente, pode ser que trave um pouco pela quantidade de pessoas usando aqui, mas vamos ver se a gente consegue seguir em frente. Que pena que travou na oração, mas eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos escutar o áudio. Eu estou agora com a imagem do Geraldinho aqui mais nítida para mim. Acho que melhorou agora. Tá ótimo então, falaram que agora está ótimo. Maravilha. Bom, pessoal, então, nós queremos começar a abordagem do livro dessa forma mais ampla e pensando na primeira trilogia que é composta pela codificação trazida por Kardec. Então, nós sabemos que em 1857 nós temos o Livro dos Espíritos, depois em 1861 nós temos o Livro dos Médiuns e depois em terceiro lugar nós temos finalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós entrarmos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante nós refletirmos os motivos pelos quais o Evangelho segundo o Espiritismo vem em terceiro lugar. Então, no preâmbulo daquele livreto chamado O que é o Espiritismo? Nós temos que o Espiritismo e essa é uma afirmação categórica de Kardec o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, ele traz essa primeira afirmação categórica e em seguida ele traz que como ciência prática o Espiritismo consiste nas relações que se podem estabelecer entre os Espíritos e nós que estamos encarnados. Isso é muito importante, gente. Então, essa é a definição como ciência prática. Como filosofia o Espiritismo compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações entre nós e os Espíritos. Então, a gente tem como ciência prática e como filosofia. E aí, no preâmbulo desse livreto O que é o Espiritismo? Kardec termina assim. Nós podemos definir o Espiritismo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo, o nosso plano. É uma reflexão importante. O próprio Kardec admite que o livro dos Médiuns é a continuação do livro dos Espíritos. Então, quando a gente pensa nessa abordagem mais científica, nós temos o livro dos Espíritos e a continuação desse livro que é o livro dos Médiuns. E aí, vamos retomar mais uma vez, como ciência prática o Espiritismo consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós que estamos encarnados e os Espíritos. E aí, como filosofia, mais uma vez, como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais dessa relação. Então, gente, como filosofia o Espiritismo compreende as relações, as consequências morais dessas relações, só poderia, em terceiro lugar, vir o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a filosofia espírita compreende essas consequências morais e na questão 625 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos superiores, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, resposta categórica dos Espíritos, Jesus. Então, se Jesus é o nosso norte moral, depois da parte científica, o livro dos Espíritos e o livro dos médiuns, só poderia vir o Evangelho segundo o Espiritismo para nós termos essa grande reflexão moral pautada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós entramos no Evangelho segundo o Espiritismo propriamente. Lá no início, gente, do prefácio, Kardec fala para a gente que os Espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Esse é o início do preâmbulo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino conserto. Tomai da lira fazei unísono as nossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração fazendo as vontades do Pai que está no céu Senhor, Senhor e podereis entrar no reino dos céus. Então, esse é o preâmbulo pessoal do Evangelho segundo o Espiritismo. E o preâmbulo está assinado como todo mundo sabe pelo Espírito de verdade. Aí, essa é a primeira questão que nós gostaríamos de trazer aqui, porque como nós sabemos no que nós entendemos por movimento espírita, admitindo aí todas as perspectivas dos nossos irmãos e irmãs que produzem na literatura espírita, há um dissenso sobre quem seria o Espírito de verdade. Aqui, como de início, eu acho que é interessante nós relatarmos para ficar aqui registrado que nós acreditamos numa perspectiva que o Geraldinho vai apresentar para a gente, que foi a perspectiva trazida pelo nosso amado Chico Xavier. Bom, de fato, né, João, a gente sabe pelas conversas que nós tivemos com Chico Xavier que o Espírito da Verdade, segundo ele nos falava, não somente a mim, ao Carlos Baccelli, as pessoas que conviviam com ele, que o Espírito da Verdade era o médium do Cristo, o médium do pensamento de Jesus Cristo e que a personalidade dele que chefiava um grupo, uma falange que se autodenominava a falange do Espírito da Verdade, era o primo de Jesus, João Batista, filho de Isabel, que era prima de Maria, prima em segundo grau, porque ela era prima de Ana, que era a avó, a mãe de Maria, né, então ela era a mãe de João Batista, era Isabel, prima de segundo grau de Maria e João Batista, o seu filho que nasceu seis meses antes de Jesus, foi o precursor, não é? Tanto é que ele é conhecido como a voz que clama no deserto, ele também é conhecido como a voz da verdade e nós sabemos que a verdade, ela precede o amor. nós conhecemos primeiro a verdade e depois nós vamos conhecer e praticar o amor, não é? Então, nesse sentido, há muita controvérsia no movimento espírita que atribui a figura do Espírito de verdade a Jesus de Nazaré, mas nós temos que lembrar que o próprio Evangelho já define que é outra pessoa. Por quê? No capítulo 14 de João Evangelista, no Evangelho de João Evangelista, no capítulo 14, o próprio João Evangelista, anotando palavras de Jesus, vai dizer que Jesus disse o seguinte, e eu vos enviarei outro consolador, quer dizer que não era ele, aquele que haverá de vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos explicará todas as coisas, o consolador, o Espírito da verdade, quer dizer, o próprio, a própria narrativa evangélica mostra que o Espírito da verdade é outra pessoa que não Jesus Cristo, mas é um enviado de Jesus Cristo. E Allan Kardec vai desenvolver esse pensamento tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, mas ele vai completar essa sua análise provando a que veio o Espiritismo justamente no seu último livro, A Gênese, Os Milagres e As Predições Segundo o Espiritismo, notadamente no primeiro capítulo, que é o capítulo cujo nome é O Caráter da Revelação Espírita, mostrando que o primeiro caráter da Revelação Espírita tem cunho divino, e nos últimos capítulos, especialmente a partir do capítulo 16, 17 e 18, quando ele fala da teoria da presciência quando ele fala do Espiritismo como consolador prometido por Jesus e quando ele fala da transição planetária, no capítulo Sinal dos Tempos, Os Tempos São Chegados, ele referenda que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. e nós sabemos que a verdade sem alma, a verdade sem amor, ela pode às vezes machucar as pessoas. E tanto é que o Chico ao conversar comigo, ele vai dizer assim, olha, Geraldinho, se Jesus, nosso Senhor, fosse chamado de Espírito da Verdade, na verdade, ele não teria essa alcunha, ele não teria esse nome. Se fosse Jesus, ele seria chamado de Espírito do Amor e não Espírito da Verdade, porque a verdade antecede o amor. Assim como João Batista, na sua pregação sobre a verdade, a verdade que clama no deserto, ela antecede a própria chegada do Cristo e o descortinho da boa nova do Evangelho de Jesus. Maravilha. Na primeira parte o seu microfone ficou aberto, aí eu consegui ouvir daqui esse microfonezinho. Bom, pessoal, não tem, não aparece. Não tem. Não tem problema, algumas versões não aparecem mesmo. Bom, pessoal, então acho que fica bastante inteligível, foi, foi. Pessoal, então fica bastante inteligível, né? Qual que é a abordagem que a gente quer assumir aqui no que tange quem é o Espírito de Verdade. Então, nós temos três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Tendo em vista que o Cristo diz que enviaria um outro Consolador e esse Consolador nós admitimos com base na doutrina espírita ser o próprio Espiritismo, faz muito sentido que João Batista como precedeu Jesus há dois mil anos tenha precedido e vindo como um Espírito de verdade para trazer algumas revelações precedentes à doutrina espírita. E, mais uma vez, a gente fica com o que disse Chico Xavier tendo em vista que essa é uma discussão no meio espírita bastante acirrada. Bom, gente, então, feito aí esse primeiro ponto, a gente quer entrar agora na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para nós seguirmos. O primeiro item, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns itens. O primeiro item é o objetivo desta obra. E quando Kardec explica para a gente qual que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o Evangelho, esse conjunto de textos atribuídos ao Cristo que os apóstolos, alguns apóstolos relataram, ele é dividido especialmente em cinco partes. Então, esse Evangelho poderia ser dividido materialmente entre os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos seus dogmas e a parte moral. E aí Kardec é categórico ao dizer para a gente que o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar especificamente da parte moral do Evangelho. E aí ele fala que as quatro primeiras partes, quando a gente fala de dogma, dos milagres, elas foram interpretadas pelo mundo todo de forma a gerar muita controvérsia. Mas a moral do Cristo nunca gerou e ela é muito inteligível para todos nós. E aí um exemplo, quando Jesus, um ensinamento moral que até vai ser um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus traz para a gente que nós não devemos julgar o nosso próximo porque nós vamos ser julgados com a mesma medida que nós usarmos, fica bastante claro que nós não devemos julgar o próximo. Então os ensinamentos morais, eles são bastante claros e são o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz aqui para a gente que se aceitas, os partidos religiosos que falam de Jesus analisassem de forma mais detida e reiterada a parte moral do Evangelho, que a maioria das seitas encontraria no Evangelho a condenação para os seus próprios males. Kardec também fala para a gente que essa parte moral do Evangelho de Jesus nos chama irrefutavelmente a nossa reforma íntima. Então quando nós lemos e refletimos sobre o que Jesus nos deixou como legado moral, se nós estivermos com os nossos corações abertos, com certeza a nossa vida vai ter aí uma mudança de rumo e nós seguiremos um caminho mais honesto para um destino muito mais feliz. Kardec chega a dizer para a gente que esse código moral trazido por Jesus é um conjunto de regras que abrange tanto a nossa vida pública quanto a nossa vida privada. E aí quando a gente pensa, nossa, mas o Evangelho vai tão longe, é capaz de regular, nós que somos cristãos admitimos que os valores judaico-cristãos vindo desde lá do Velho Testamento eles foram muito importantes para que a sociedade evoluísse. E um exemplo bastante prático disso para nós pensarmos como a moral do Cristo ajudou na nossa vida pública para nós termos uma conduta mais decente aqui convivendo em sociedade é quando nós pensamos justamente nessa questão de não julgar o próximo. Nós voltamos lá para o Evangelho de João, foi inclusive o Evangelho que o Geraldinho citou para falar aí da questão relativa ao Espírito de verdade no capítulo 8 do Evangelho de João quando nós temos aquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Naquele momento quando Jesus pergunta àqueles homens quem não tem aí erros e pecados aí vai depender da tradução que atire a primeira pedra e a gente percebe que todos recuam ninguém acusa aquela mulher e Jesus fala ninguém te condenou eu também não te condeno a gente entende pessoal e aí a gente até tem arcabouço espírita pela psicografia do Chico que nesse momento de Jesus ele definiu o direito penal no mundo porque o instituto da restauração daqueles que erraram começa justamente com a mulher adúltera então essa dinâmica da segunda chance começa ali com Jesus então a gente percebe que sim esse conjunto de código moral aí que Jesus trouxe para a gente no evangelho é capaz de regular muito bem a nossa vida pública e a nossa vida privada e aí Kardec também afirma categoricamente que o evangelho é o roteiro para uma vida feliz e aí quando a gente pensa em felicidade ante o espiritismo a gente sabe que felicidade é atributo do espírito e alegria é aí absolutamente condicionada a fatores externos Kardec diz que muita gente conhece a moral cristã especialmente aqueles ditados que se popularizam mas que poucas pessoas sabem interpretar o que Jesus quis dizer e principalmente poucas pessoas tomam essas frases e o discurso do Cristo de forma bastante honesta com o coração aberto para fazer uma mudança de vida ele também diz que as parábolas e muitos textos do evangelho são impossíveis de compreender se nós não tivermos uma chave e ele admite aqui para a gente que essa chave é o espiritismo então a partir do espiritismo com o evangelho segundo o espiritismo nós somos capazes de entender exatamente o que foi que o Cristo nos trouxe e aí Kardec também nos informa nessa parte do texto que para complementar essa interpretação de cada conceito mais complexo que Jesus nos trouxe o evangelho segundo o espiritismo vai trazer em cada capítulo as instruções dos espíritos e as instruções dos espíritos são essa parte final de cada capítulo na qual a gente encontra os próprios espíritos falando e aí ele fala que essas comunicações espíritas elas foram encontradas nos diversos lugares do mundo por diversos médiuns dadas por vários espíritos e aí ele termina esse primeiro item dizendo para a gente as instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho e aí pessoal a última parte aqui é a autoridade da doutrina espírita quando Kardec explica para a gente por que que nós deveríamos crer na doutrina espírita e pensar ela de uma forma científica é importante aqui nós ressaltarmos que a epistemologia espírita ela começa lá no livro dos espíritos então é muito importante que quando a gente toma aqui a parte metodológica do evangelho segundo o espiritismo a gente tenha em mente que essa epistemologia a explicação de tudo isso começa muito antes no livro dos espíritos mas o que Kardec quer trazer aqui para a gente é sobre o controle universal dos espíritos e aí ele fala que é importante deixar claro que o evangelho segundo o espiritismo assim como a doutrina espírita em termos de comunicação dos espíritos não foi de forma alguma dada por um único homem ou um único espírito e aí começa essa explicação bastante é interessante sobre o controle universal e ele fala que para a gente de forma bastante aberta que o espiritismo e as comunicações espíritas elas foram realmente muito plurais ao longo do mundo e ele fala que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em todos esses espíritos que estão falando que o espírito muitas vezes não sabe uma linha a mais do que um ser humano encarnado o espírito porque está na condição daquele que está desencarnado não necessariamente possui uma verdade a mais ou um conhecimento a mais e que essas possibilidades intelectuais e morais dos espíritos vão depender absolutamente da decoração de cada um deles e aí nesse contexto é que Kardec traz o primeiro postulado muito importante e fala que é a primeira parte do controle que é incontestável que é o controle da razão então sempre que um espírito trouxer uma comunicação que foge do bom senso da razão nós não devemos admitir essa comunicação porque ela foge do primeiro postulado espírita e Kardec diz também que além disso sempre é necessário que haja uma concordância em relação a essas comunicações vindas aí de diferentes espíritos mas que isso não basta tendo em vista que um médium poderia receber vários espíritos Kardec diz para a gente e já esclarece desde então que esse médium poderia estar obsidiado e recebendo uma comunicação de um único espírito que fala que são aí diferentes nomes dando comunicações distintas então ele afirma aqui e aí de uma forma muito contundente inclusive essa parte ela está destacada na introdução do evangelho segundo o espiritismo a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente por meio de grande número de médiums estranhos uns aos outros em diversos lugares no mundo e aí ele diz que esse requisito não diz respeito óbvio às comunicações relativas a interesses secundários então ele não está falando gente que a pessoa que está lá no centro espírita precisando de uma comunicação vai precisar passar por esse filtro ele está dizendo que esse essa concordância universal dos espíritos ela é imprescindível imprescindível quando nós estamos falando de princípios doutrinários então um princípio doutrinário absolutamente noteador do sistema que é o espiritismo só pode ser concebido dessa forma e aí mais uma vez ele ressalta tudo isso que o princípio tem que ser recebido por vários médiums por vários espíritos ao longo do mundo e aí ele afirma a opinião universal eis o juiz supremo eis o que se pronuncia em última instância e aí a gente termina o item 2 e a gente segue com o Geraldinho para uma parte contextual muito importante porque essas palavras que o Geraldinho vai explicar elas são muito importantes para nós entendermos todo o contexto do evangelho e exatamente o que Jesus estava querendo dizer bom pessoal eu vou então seguir agora com a parte das notícias históricas agradecendo aí ao João Pedro este início lembrando gente que este é um projeto que está começando hoje do culto do evangelho no lar e nós vamos eu e João Pedro nós vamos estudar o evangelho segundo o espiritismo do começo ao fim desde hoje por exemplo nós estamos no início do livro por isso essas explicações mais detalhadas do próprio Allan Kardec o codificador da doutrina espírita e justamente no preâmbulo do livro é que ele vai colocar esses parâmetros para que nós entendamos o móvel que o levou a estudar a boa nova do Cristo sob a ótica da doutrina espírita o João acabou de falar sobre as questões que validam as informações espirituais como por exemplo a concordância universal do ensino dos espíritos lembrando também que ele não é o único parâmetro elencado por Allan Kardec e tem outros como por exemplo a procedência do espírito comunicante que se revela pela sua linguagem pela elevação de seus conceitos não é e principalmente no caso dos médiums pela relevância da sua vida e da sua obra e nesse nesse particular nós temos que lembrar o último livro de Kardec no primeiro capítulo que é o capítulo o caráter da revelação espírita livro aliás que ele tinha publicado como livreto na mesma época do evangelho segundo o espiritismo mostrando que a segunda parte eu já falei sobre a primeira a primeira parte é o caráter de revelação divina mas a segunda parte do caráter da doutrina espírita é justamente o caráter de revelação humana e ela é feita como revelação científica filosófica e religiosa ela é feita pelos homens pelo trabalho dos homens e justamente porque a sociedade evolui essa parte ela é mutável ela vai se adaptar e vai se ampliar por exemplo as informações novas da ciência da filosofia e da religião e assim no aspecto religioso é muito relevante por exemplo a elevação do médium que recebe as notícias do plano espiritual os exemplos que ele dá como por exemplo nós vamos citar aqui Chico Xavier a própria vida de Chico Xavier pelos seus exemplos de renúncia de amor de dedicação extrema a causa do Cristo e a causa da doutrina espírita por si só já atestam a origem da sua espiritualidade como médium e a sintonia elevada da sua tarefa com Jesus e o espiritismo ligando-se a planos da vida maior bom eu queria também fazer um outro preâmbulo porque muita gente desavisada a gente tem visto isso com frequência está cometendo o engano de combater a a herança judaico-cristã e isso parece que tomou uma espécie de moda principalmente entre as pessoas que estudam menos nós temos que lembrar minha gente que doutrina espírita sendo a revivescência do evangelho de Jesus na terra o consolador prometido por Jesus fazendo-nos lembrar tudo quanto ele havia nos dito há dois mil anos e nos explicando todas as coisas pela maturidade das sociedades humanas no campo científico e filosófico a partir do século 19 ele tem necessariamente como sua base como se fosse a nossa raiz é judaico-cristã então me perdoem esses desavisados que falam contra a tradição judaico-cristã eles não sabem o que falam nós temos que ter muito isto claro porque nós estamos aqui diante de uma realidade a doutrina espírita ela tem uma raiz judaico-cristã nós não podemos descaracterizar por exemplo todo o esforço da primeira revelação começada pelos patriarcas do judaísmo começar de Abraão depois Moisés depois Elias de toda a estrutura toda a história dos profetas dos hebreus e nós vamos destacar alguns deles apenas como por exemplo o próprio Daniel o próprio profeta Elias que eu já citei o profeta Isaías para chegar no último deles que nós sabemos hoje é o espírito da verdade então tudo isso foi a preparação para a chegada da segunda revelação que foi foi dada por Jesus encarnado nosso mestre senhor governador da terra não é ele próprio veio encarnou aqui para nos legar o roteiro de ascensão espiritual que é o evangelho o caminho de verdade e vida tanto é que ele fala eu não vim destruir a lei mas cumpri-la ou seja ele estava dando testemunho da lei da lei judaica da tradição hebraica não é e ampliando-a o próprio Chico Xavier vai dizer no programa Pinga Fogo que se o o o o o aspecto da tradição hebraica configurado no novo no Velho Testamento pode ser caracterizado como os anseios as perguntas do povo escolhido por Deus não é que era o povo hebreu para a revelação do Deus único é aquele anseio aquela aquela busca pela espiritualidade superior Jesus é a resposta a eles então o evangelho a vida de Jesus e o novo testamento é a resposta dos céus à terra e o espiritismo como terceira etapa da revelação divina é a consagração da verdade cristã judaica incorporando sobre ela os avanços científicos e filosóficos da humanidade compreendendo leis que naquela época não poderiam ser discutidas como a lei de causa e efeito a ação e reação a lei da palingenesia que é as vidas sucessivas as reencarnações sucessivas a influência dos espíritos em nossa vida não é tanto para o bem quanto para o mal então a questão da obsessão que precisa ser tratada espiritualmente a questão da influência dos bons espíritos que podem atuar sobre nós na mediunidade cristã fazendo-nos evoluir mais notadamente a realidade da pluralidade dos mundos habitados que vai ampliar o conceito da humanidade para além dos círculos estreitos da terra não é então vejam bem tudo isso é um encadeamento necessário um degrau após o outro através do qual essa escada evolutiva a famosa escada de Jacó que não tem fim não é nessa escada evolutiva nós hoje 21 séculos passados da vivência do Cristo na terra nós possamos ter mais segurança com o espiritismo cristão então gente espiritismo como dizia Chico Xavier conosco é Jesus de novo para o coração do povo e Jesus foi nada mais nada menos do que a consagração de todo o anseio do judaísmo então a nossa raiz essa árvore frondosa do evangelho que está frutificando a frutos de mil por um no Brasil coração do mundo pátria do evangelho ela teve o seu tronco sublime no cristianismo e a sua raiz extremamente necessária no judaísmo é por isso que Kardec logo no início do evangelho segundo o espiritismo vai nos vai nos dar notícias históricas importantes para que a gente conheça esses dados para que nós possamos compreender por exemplo o que está descrito no evangelho nós precisamos necessariamente entender o significado de algumas palavras que aparecem nos textos do evangelho do novo testamento e portanto nós temos que entender o sentido real e o contexto de cada palavra de cada referência para compreender melhor as notícias do Cristo então eu vou começar falando sobre os samaritanos a samaria foi em algum momento do passado houve uma cisma entre os hebreus e o reino dos hebreus foi dividido em dois reinos o reino da samaria que o reino como ele existia desde a sua fundação com as doze tribos de judá as doze tribos que são os filhos de jacol os doze filhos de jacol e em dado momento essas tribos se reuniram e fundaram o reino e depois esse reino foi dividido esse reino teve três principais reis saúl daniel e salomão aliás desculpa saúl davi e salomão os três grandes reis da história judaica é o período da monarquia dos hebreus e em salomão ele perde o controle do reino e ocorre um cisma a parte do norte com capital em samaria foi chamada de reino dos hebreus e a parte do sul com capital em jerusalém foi chamada reino de israel é por isso que nós temos o reino dos hebreus ao norte e o reino dos israelitas ao sul e a samaria os habitantes da samaria eles cultivavam bastante e só relevavam o torá que são cinco primeiros livros do velho testamento também chamado de pentateuco mosaico então cinco primeiros livros que moisés escreveu a partir do primeiro que é o livro da gênesis então eles os habitantes de samaria e os devotos que eram chamados de samaritanos eles apenas cultuavam o torá os cinco primeiros livros de moisés e desprezavam todos os outros livros e isso naturalmente gerou uma controvérsia muito grande com os israelitas do sul uma vez que os israelitas do sul cuja capital era jerusalém além dos livros de moisés do torá de moisés eles também cultuavam outros livros os livros de reis e assim sucessivamente então essa foi a grande divergência e havia também uma divergência em relação à interpretação das coisas sagradas e também uma divergência em relação ao destino da alma após a morte do corpo que os samaritanos não enfrentavam eles não aceitavam a vida além túmulo não é para eles era uma uma questão difícil de ser aceitada ao passo que os israelitas já tratavam isso com maior maior profundidade então essa a Samaria era um ponto ao norte de Israel os samaritanos eram desprezados pelos israelitas e por isso mesmo Jesus vai contar a parábola do samaritano nada que Jesus fez foi ao léu ou foi sem pensar ele justamente escolheu um samaritano para dar exemplo de uma pessoa caridosa benevolente fraterna justamente justamente para mostrar para mostrar aos israelitas do sul que não importa a fé da pessoa não importa a escola religiosa não importa o que a pessoa segue em matéria de escola de filosofia ou de religião no sentido prático porque o que vai valer cada um de nós vai valer pela caridade pelo amor com que nós tratarmos os nossos semelhantes caídos à beira da estrada então este é um ponto interessante deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito de Samaria bom Kardec vai comentar então esse antagonismo das duas nações como fundamento único de opiniões religiosas distintas diferentes embora todas elas tanto os samaritanos quanto os israelitas a origem deles fosse a mesma origem que é o povo ébreu o povo que foi que teve como patriarca Abraão e na sequência Moisés que os tirou da escravidão do Egito caminhou com eles por 40 anos nos desertos nos desertos da Arábia até chegar na terra de Canaã que nós chamamos de Palestina ou de Israel hoje então é muito importante outra definição importante é a respeito dos nazarenos antigamente se dava este nome nazareno aos judeus que faziam um determinado voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza então dentro das diversas correntes hebraicas havia a corrente dos nazarenos que faziam voto de pureza perfeita eles se comprometiam a observar a castidade sexual abster-se de bebidas alcoólicas e conservar também aquela cabeleira corrida grande não cortavam o cabelo como exemplo de nazarenos nós temos sanção Samuel e João Batista o próprio primo de Jesus João Batista que nós citamos aqui que é o espírito da verdade segundo Chico Xavier o médium do pensamento do Cristo era seguia a tradição nazarena mais tarde os judeus vão dar esses nomes aos primeiros cristãos porque eles faziam uma alusão talvez por Jesus ter sido batizado por João Batista que era nazareno também pelo fato de Jesus passar grande tempo em Nazaré não é tanto é que ele era chamado Jesus de Nazaré aí em determinado momento da história os próprios judeus passaram a chamar de nazarenos os seguidores de Jesus e também segundo Kardec essa denominação de nazarenos foi dada a uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã a qual do mesmo modo que os ebionitas de quem adotava certos princípios misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos então era uma mistura dos samaritanos dos ensinamentos do Torá de Moisés ou cinco primeiros dos pentateuco de Moisés com os ensinamentos do Cristo e essa seita correu o mundo entre o início do cristianismo até o século quarto então ela teve uma duração bastante limitada a terceira palavra que nós precisamos entender é a questão dos publicanos quem eram os publicanos eles eram chamados assim na antiga Roma todos aqueles cavalheiros que eram chamados a performar a tarefa de serem arrendatários das taxas públicas incumbidos eles da cobrança dos impostos e também das taxas sobre as rendas de todas as espécies querem na própria Roma ou querem nas províncias romanas por isso que ele vai aparecer na história do cristianismo porque na época que Jesus viveu a Palestina era uma província romana com sede em Jerusalém embora tivesse o seu rei mas o rei era tinha uma uma autoridade local não é mas estava submetido ao imperador romano e as leis do império romano e os publicanos eram aqueles arrendatários do próprio selecionados pelo próprio imperador pela própria estrutura do estado romano para cobrar os impostos dos judeus dos hebreus nós temos aí como exemplo de publicano o evangelista Mateus ele foi muito detestado por isso no início porque como ele era publicano os judeus não gostavam de pagar o imposto a Roma ele acabou sendo posto de lado dos primeiros tempos houve uma controvérsia entre os próprios discípulos do Cristo se Mateus podia ou não seguir a Jesus mas Jesus deu força a ele tanto é que ele se tornou um dos apóstolos queridos do Cristo o evangelho de Mateus é o primeiro do novo testamento é o primeiro livro do novo testamento e nós notamos como ele era culto não é ele tinha instrução aliás entre os apóstolos praticamente somente ele e Judas escariotes eram letrados não é os outros eram de uma condição bem mais simples então a gente vai notar que o evangelho que ele escreve ele tem muito mais uma visão histórica do Cristo uma vontade de registrar os eventos históricos tanto da origem do Cristo quanto também da trajetória de Jesus então é importante que nós entendamos isso que os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos dos hebreus dos judeus dos samaritanos e por isso eles eram tão detestados é interessante que quando aquela passagem dos fariseus vão tentar Jesus se eles deveriam ou não pagar o imposto a Roma Jesus com a sua imensa sabedoria vai dizer pra eles mas de quem é esta efígie que está na moeda e eles respondem de César e Jesus vai dizer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mostrando que era a obrigação de cada um deles como cidadãos do Império Romano pagarem os impostos a Roma assim como todos nós hoje no Brasil temos também as nossas obrigações tributárias não podemos misturar as coisas bom outra outra questão você gostaria de falar alguma coisa João? podemos seguir? então outra questão que precisa ser esclarecida é a respeito dos portageiros eram eles os arrecadadores de baixa categoria incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada na cidade vocês vão lembrar que a época havia muita invasão e saque e as cidades todas eram muradas e elas tinham os seus portais as suas portas que eram defendidas pelas suas forças militares e nas portas das cidades estavam os portageiros que eram os cobradores de taxas para entrar naturalmente as suas funções correspondiam mais ou menos aquelas que hoje nós temos como empregados de alfândega ou recebedores de direitos de barreira entre as nações entre os países e também compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral então o povo não gostava também dos portageiros uma vez que eles viajavam de cidade em cidade quando entravam em outra cidade tinham que pagar uma taxa para entrar ninguém gosta de pagar na hora é como se fosse uma taxa de alfândega e naquela época também assim como os publicanos que cobravam os impostos os portageiros também tinham a repulsa do público em geral essa razão porque no evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos nada disso era um termo apenas que mostrava o desprezo que era sinônimo de gente de má companhia gente indigna de conviver com pessoas distintas então os portageiros tinham também essa classificação de gente de má vida não porque eles eram tinham uma vida moral destituída de valor não é isso mas pela atitude deles de cobrarem impostos cobrarem taxas assim como os publicanos cobravam impostos eles cobravam taxas do povo em geral a outra palavra que é muito conhecida tem uma pessoa lembrando que é o pedágio mesmo como tem aí na ponte Rio de Interói isso mesmo é um pedágio naquele tempo existia entre as cidades bom mas a outra palavra é a palavra mais conhecida e mais falada por todos que é a palavra de fariseus ela provém do hebreu farush que significa divisão separação e na tradição os fariseus constituíam parte importante da teologia dos judeus eles portanto estavam no reino de Judá cuja capital era Jerusalém por isso que o templo de Jerusalém tinha uma parte específica que era frequentada pelos fariseus e só eles podiam entrar para orar naquela sala específica e os fariseus tinham uma uma tradição que consistia na compilação de interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras sagradas que depois foram tornadas essas interpretações artigos de dogma religioso então cabe aí aos fariseus uma série de regulamentos normas de como proceder na vida cotidiana que eles acabaram difundindo então por exemplo o hábito de lavar as mãos antes de se comer à mesa era um hábito que era rigorosamente performado pelos fariseus e que Jesus vai criticar Jesus acaba se sentando na mesa sem lavar as mãos por exemplo Jesus vinha justamente quebrar esses hábitos externos mostrar que os hábitos externos ou o culto externo ele não tem valor espiritual o que tem valor espiritual é o sentimento devotado da fé superior ele chega inclusive a reclamar dos fariseus no seguinte sentido quando ele está cheio de ouvir bobagens dessas maneiras de proceder na vida social que eram rigidamente performadas pelos fariseus ele chega a dizer a eles ó raça de víboras até quando vos suportarei então tem isso eles se constituíam entre os doutores da lei eles costumavam ter aquelas também aquelas discussões intermináveis as mais das vezes sobre questões muito simples de palavras de formas e ele gostava da disputa verbal daquele gênero de disputas teológicas de sutilezas da escolástica que depois vai ser repetida na idade média da Europa e justamente eles acabam sendo reproduzidos depois na idade média quando nasceram diversas seitas dentro do cristianismo com essas discussões temáticas de sutilezas teológicas que são absolutamente dispensáveis e todos eles cada uma dessas seitas assim como no caso da época dos fariseus todos eles disputavam o monopólio da verdade detestando as interpretações diferentes das suas ou as escolas com interpretação diversa das suas é por isso por exemplo porque eles detestavam os saduceus eles detestavam também os samaritanos os saduceus por exemplo eles não acreditavam na vida após a morte então eles eram detestados pelos fariseus nós temos uma figura central dos fariseus porque um dos chefes dos fariseus é Iléu uma grande figura que era um doutor da lei judeu nascido na Babilônia fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só se devia depositar fé nas escrituras sagradas a sua origem remonta a mais ou menos 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo e os fariseus em diversas épocas antes de Jesus foram inclusive perseguidos especialmente sob o reino do soberano ircano que era pontífice e rei dos judeus também pelo rei da Síria Alexandre pelo rei Aristóbulo reis da Síria mas foi Alexandre rei da Síria que lhes deferiu honras restituindo os bens aos fariseus de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém por volta do ano 76 da era cristã então nós temos que lembrar que no início da veja bem como o Brasil coração do mundo pátria do evangelho está ligada a tradição judaico-cristã na narrativa de Humberto de Campos no livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho logo no início quando Jesus desce das alturas e vem visitar a terra pessoalmente ele está na companhia de quem? na companhia de Iléu este chefe dos fariseus quem vai fundar a corrente dos fariseus dois séculos antes da vida de Jesus e é justamente para Iléu que ele mostra as paragens das Américas mostrando que ao sul das Américas ele por vontade de Deus nosso pai ele haveria de transplantar a árvore do seu evangelho e que esta terra estaria ligada eternamente ao seu coração que nesta terra que hoje nós sabemos ser o Brasil que é o coração da América do Sul todas as injunções políticas teriam importância secundária porque no coração do seu povo generoso humilde trabalhador estaria o sinal da cruz e estaria ligado ao coração de Jesus diretamente e teria como símbolo cruzeiro do sul a pátria do cruzeiro e ao norte ele mostra também as paragens da América do norte e diz que para a América para aquela porção norte daquele novo continente que ainda não tinha sido descoberto por Cristóvão Colombo ele haveria de situar o cérebro do mundo e que cérebro e coração haveriam de trabalhar em uníssono conjuntamente para serem a base da civilização futura do terceiro milênio na regeneração humana então veja bem que nós temos aí muitas ligações desde o princípio da formação da nossa pátria do evangelho com essa corrente judaico cristã que temos que valorizar com muito amor e com muito orgulho dessa nossa origem e nós sabemos também por Emmanuel no livro A Caminho da Luz que tanto os hebreus quanto antes deles os egípcios os hindus e os arianos são no fundo povos degredados de capela que vieram entre 10 mil anos antes de Cristo e 5 mil anos antes de Cristo portanto entre 12 mil anos atrás e 7 mil anos atrás vieram justamente resgatar os desvios que cometeram num dos planetas que gira no sistema binário de capela a cerca de 40 e poucos anos luz de distância do sistema solar e foram situados por Jesus que também é governador de capela foram situados por Jesus aqui na terra então um planeta primitivo transformando esse planeta num planeta de expiação e de provas até que Jesus viesse nos desse o roteiro de ascensão espiritual e ao longo dos milênios futuros nós pudéssemos agora justamente agora no século 21 fazer a transição planetária de um mundo de expiação e de provas para um mundo em regeneração onde nós pudéssemos então resgatar todos os débitos multimilenares que nós carregamos em nossa história profunda e transformar essa terra numa terra de paz de amor de fraternidade de verdade e vida bom seguindo aqui só para terminar só restam duas palavras a palavra a palavra que é sempre repetida dos escribas quem são os escribas os escribas são todos secretários dos reis de judá e alguns são intendentes também dos exércitos de judá dos exércitos dos judeus eles que ficavam com a tarefa de adotar tudo o que estava acontecendo tanto no reino quanto nos exércitos mais tarde esse termo foi aplicado também aos doutores que ensinavam a lei de Moisés então portanto aos doutores que interpretavam o Torá que é o pentateuco mosaico os cinco primeiros livros escritos por Moisés passaram a ser chamados também de escribas eles faziam causa comum com os fariseus de cujos princípios eles também partilhavam bem como da antipatia que os fariseus votavam aos inovadores como por exemplo aos saduceus como por exemplo aos samaritanos né e daí portanto que quando Jesus faz a sua reprimenda aos fariseus ele também usa a sua reprimenda em direção aos escribas né mas no sentido de que aqueles que se apegavam à letra da lei né nos mostrando que nós temos que entender que o sentido profundo do ensinamento é o que vive é o que vive e fica e não a letra morta que pode ser mal interpretada a última palavra é a palavra sinagoga que vem do grego sinagogê que significa assembleia congregação né então a sinagoga para os hebreus nada mais é do que uma assembleia é o seu tempo principal onde a congregação dele se reúne interessante que hoje muitos protestantes muitos muitos credos protestantes igrejas reformadas usam essa denominação de assembleia de congregação né veja aí a origem hebraica da tradição então na judéia que antes de ser dividida né entre o reino de judá e o reino de samaria que era toda unida sob o domínio do rei salomão e cuja capital era jerusalém se celebravam as grandes cerimônias do culto justamente no grande templo chamado de sinagoga também conhecido como templo de salomão era um templo gigantesco que foi totalmente destruído pelos romanos na revolução dos judeus relatada no livro há dois mil anos de Emmanuel por Chico Xavier quando Emmanuel era o senador Públio Lentulus sura aliás Públio Lentulus né e ele acaba sendo cegado naquela ocasião naquela revolução e acaba que os romanos acabam prevalecendo sobre os judeus e destruindo toda Jerusalém e a partir daí houve a grande diáspora né a grande emigração de hebreus por todo o mundo uma vez que a sua capital foi totalmente destruída pelos romanos no ano de 76 da era cristã então os judeus iam para para Jerusalém todos os anos eles iam em peregrinação para participar das festas principais entre elas a festa de Páscoa que é uma celebração judaica né também a festa a festa da dedicação e a festa dos tabernáculos são três festas distintas nas quais na cidade de Jerusalém o povo ia para celebrar essas lá junto à sinagoga principal templo de Salomão por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir a Jerusalém nós sabemos que Jesus morava fora principalmente na Galiléia mas que nessas etapas nas festas da Páscoa inclusive quando ele entra antes de ser crucificado preso e morto ele entra em Jerusalém justamente no domingo de Páscoa no domingo que antecede a Páscoa na realidade chamado de domingo de Ramos e esse domingo vai ser lembrado como domingo de Ramos porque Jesus entra montado num murrinho acompanhado pelos seus discípulos e quando a população de Jerusalém o vê chegar para a celebração de Páscoa ela o salda balançando os ramos das palmeiras e não obstante ele ter sido recebido com tanto amor nessa celebração judaica é o mesmo povo que poucos dias depois na sexta-feira naquele julgamento insano esse mesmo povo incitado pelos fariseus e pelos escribas acaba por escolher Barrabás ao Cristo e Pilatos que havia sugerido a libertação de um dos prisioneiros crente que a população ia libertar Jesus isso está lá também no relato do livro há dois mil anos ele estava sob forte influência da sua esposa Cláudia que havia sonhado na noite anterior com um espírito de luz um anjo falando com ela que libertasse Jesus que Jesus era um ser puro imaculado ela fala com Pilatos Pilatos faz todo o esforço para libertar Jesus e manda chamar justamente o criminoso mais perigoso da cidade que era Barrabás e na hora H incitados pelos fariseus e pelos escribas o povo acaba escolhendo Barrabás e deixando Jesus ser sentenciado à morte acabando então Cristo por ser crucificado bom todas as cidades do reino de Israel e do reino de Judá elas tinham cada uma delas tinham a sua sinagoga hoje praticamente todas as grandes cidades do mundo tem sinagogas é para onde os judeus se reúnem todos os sábados para fazer as suas preces públicas sob a chefia dos seus anciães dos doutores da lei e dos escribas e nelas também se realizam as leituras dos livros sagrados do judaísmo seguidas de explicações e comentários também públicos atividades essas das quais qualquer pessoa pode participar por isso que Jesus sem ser sacerdote naquela época ele foi admitido no templo para falar para comentar sobre os textos sagrados bom minha gente nós vamos então encerrar aqui a nossa consideração e voltar geral o seu está sem a parte dos saduceus ou você quer deixar os saduceus para semana que vem o seu fechou o seu microfone agora o meu está sem a parte ah está sem os saduceus ah tá pessoal então só vou trazer porque na verdade faltam mais três palavrinhas para a gente fechar essa parte e aí a gente tem depois das sinagogas essa parte dos saduceus é mais uma palavra que o evangelho segundo o espiritismo traz para contextualizar e para nós entendermos o significado os saduceus eram também compunham também uma seita judia essa seita se formou por volta do ano 248 antes do Cristo e a grande questão dos saduceus era a seguinte eles eram os mais materialistas de todos eles seriam os materialistas da época os sensualistas eles não acreditavam absolutamente em qualquer possibilidade espiritual depois da morte e eles tinham grandes embates com os fariseus que tinham uma perspectiva mais espiritualista e também tiveram grandes embates com Cristo há muitas passagens canônicas no evangelho nas quais nós vemos os saduceus interceptando Jesus questionando inclusive uma passagem muito emblemática em que Jesus confronta fariseus e saduceus e aí eles ficam sem resposta porque eles não poderiam absolutamente se gladiar em detrimento um do outro para responder o Cristo uma outra palavra também importante essênios ou esseus essa seita também foi uma seita judia fundada por volta de 150 antes do Cristo e os essênios pessoal eles eram muito parecidos com os primeiros cristãos então eles tinham uma vida de abnegação de caridade eles dividiam as coisas que eles possuíam inclusive o evangelho segundo o espiritismo traz para a gente que essa confluência e essa possibilidade tão ampla de princípios tão parecidos com os princípios professados por Jesus fez com que muitas pessoas acreditassem que Jesus antes de iniciar o ministério público fosse da seita dos essênios mas Kardec é claro que para a gente que essa informação nunca foi confirmada e por fim nós temos uma seita dos terapeutas outra seita de judeus contemporâneos ao Cristo essa é uma diferença então foi formada enquanto Jesus estava trabalhando eles foram aqui Kardec fala para a gente que eles foram estabelecidos principalmente em Alexandria no Egito e tinham muita relação também com os essênios cujos princípios eles também partilhavam e aí a grande reflexão deles voltava para essa vida solitária de reflexão e por isso que posteriormente tendo em vista toda essa reflexão essa meditação que os terapeutas faziam que esse termo esse radical foi usado para a palavra terapia essas são as últimas essas são as últimas três palavras pessoal a gente salungou um pouquinho mas a gente estava aí em vista cerca de uma hora e vinte minutos nós recebemos muitas perguntas aqui é impossível pescar toda gente acaba que não dá para responder mas nós estamos absolutamente à disposição para responder posteriormente em outro momento outra pergunta que vocês também fizeram muito se a live vai ficar salva sim quando nós terminarmos aqui nós vamos salvar e outra pergunta que vocês fizeram que inclusive coloquei aqui pelo saber espiritismo foi sobre a repetição da live e como nós já dissemos nós faremos o evangelho o culto do evangelho toda quinta-feira às oito e trinta para nós terminarmos o Geraldinho vai trazer uma prece para nós agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos eu já deixo aqui meu agradecimento a ele e a todos vocês por essa oportunidade por esse momento que foi tão maravilhoso abração pessoal bom antes de fazermos a nossa prece eu queria agradecer a presença de todos vocês nós tivemos aí quase 500 pessoas acompanhando ao vivo durante toda esta live algumas pessoas perguntaram qual seria o critério para seguir a live nós vamos utilizar o critério utilizado pelo próprio Allan Kardec na publicação do livro o evangelho segundo o espiritismo então nosso livro de referência é o evangelho segundo o espiritismo e nós vamos procurar estudar toda quinta-feira na sequência exata na qual com a qual Allan Kardec expôs vamos dizer assim o lado religioso da doutrina dos espíritos os conceitos éticos morais e religiosos da doutrina dos espíritos este vai ser então é apenas pegar o evangelho segundo o espiritismo vocês podem ler durante a semana estudarem aí o início que nós começamos hoje a expor e nós vamos sequencialmente seguir os capítulos colocados pelo próprio Kardec tá bom pessoal a gente agradece muito também a participação e a presença do João Pedro e estaremos de volta na semana que vem na quinta-feira às 20h30 vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai que é todo poder e toda bondade a Jesus nosso Mestre Senhor amado Mestre divino de nossas almas divina claridade que ilumina os nossos raciocínios sol para as nossas para os nossos corações para os nossos sentimentos que aquece a nossa nossa alma para que ele esteja sempre conosco nos mostrando o seu caminho de verdade e de vida sabendo nós de antemão que o caminho não é fácil porque para segui-lo precisamos entrar pela porta estreita da renúncia do devotamento da fé acima de todas as coisas a Deus nosso Pai Criador no devotamento que devemos ter a caridade cristã a fraternidade legítima a solidariedade para com aqueles que mais sofrem e menos tem os aflitos os sobrecarregados os angustiados os que padecem por aflições e doenças e que estão nas vias públicas nos hospitais nas creches nos orfanatos nas cadeias e penitenciárias públicas e às vezes encarcerados na própria solidão sofrendo a partida de um ente querido ou desiludidos com a vida desiludidos com as necessidades materiais que muitas vezes não conseguem prover a própria família vamos pensar neles todos pedindo a jesus que os abençoe e fortaleça que lhes dê coragem e ânimo renovação e paz luz e amor para que todos nós uns e outros aqueles que mais podem aqueles que mais amam aqueles que mais tem junto com aqueles que menos podem ou que não conseguem ainda amar e que nada tem todos nós unidos possamos criar uma atmosfera de renovação espiritual para os nossos caminhos atingindo por fim a regeneração humana tão almejada desde séculos remotos aqui na terra hoje neste instante como temos certeza que se materializar se materializará mais além nos dias vindos que jesus nos abençoe e nos despeça em paz para que os nossos lares também sejam abençoados com a presença e a bênção dos benfeitores espirituais que carinhosamente nos dirigem e nos assistem hoje amanhã e sempre assim seja bom pessoal vou fechar a live então semana que vem nós estaremos aqui novamente e vai ficar salva tá gente abração